Eu vi minha mãe rezando A Virgem Maria era uma santa escutando o que outra santa dizia Era uma santa escutando o que outra santa dizia O fado é uma oração, porém sentimentalista Nasci com esse condão, por isso é que eu sou falista Nasci com esse condão, por isso é que eu sou falista Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha amada Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quem tem uma mãe tem tudo Quem tem um fado sem nome Numa voz entristecida Cantei um fado sem nome Numa voz entristecida Não sei porquê recordou-me O fado da tua vida Não sei porquê recordou-me O fado da tua vida O fado da tua vida O fado tem todo Não sei porquê recordou-me